Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês tenha sido abençoado e esse final de semana tenha sido abençoado. Difícil eu soltar vídeo assim domingo à tarde, mas vi uma notícia que me chamou muita atenção e resolvi trazer aqui para vocês, porque é uma notícia boa, uma notícia que aumenta a nossa esperança. Então é esse tipo de notícia que eu gosto de trazer, que eu gosto de mostrar para vocês, porque traz felicidade. Antes de colocar a notícia aí na tela, só queria pedir a você que não é inscrito, que se inscreva aí no canal, que siga-nos no Instagram, no Twitter, que está aqui no cantinho da tela aqui, certo? Instagram, Twitter, temos também a nossa página no Facebook, importantíssimo você nos seguir lá. Lá postamos vídeos, postamos notícias e em breve terão notícias aí que são do Questione-se Plus, tá? O lançamento aí do meu irmão, você acessando o canal dele você vai saber o que é. Daqui 10 dias, hein? Acesse lá, Questione-se Plus, tá? Gente, importantíssimo. Na descrição aí tem o nosso link da página do Facebook e tem as nossas redes sociais, tá certo? É importante nós prestarmos atenção em tudo que vem. Toda pequena vitória é importante. E uma delas eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou pôr na tela, pra que vocês vejam. A fonte não é do Brasil, tá certo? Porque você não vai ver esse tipo de notícia circulando aqui no Brasil. Tá aqui, ó. A fonte é a RSBN. Você vai notar alguns erros de tradução, mas é porque é traduzido automaticamente pelo Google, tá? Republicanos a caminho do outnumber, ou ultrapassar, tá? Ultrapassar em números, os democratas na Flórida pela primeira vez na história do Estado. Veja só que coisa interessante. Até hoje, havia mais eleitores democratas do que eleitores republicanos. E essa história está mudando. Em breve, muito em breve, até o fim do ano, os democratas irão sucumbir. O partido republicano vai ser a maior força do Estado, certo? Os eleitores republicanos registrados na Flórida podem, em breve, ultrapassar os democratas registrados pela primeira vez na história do Estado do Sol. O político, na segunda, informou o político na segunda-feira. Esse aqui, você clicando no link, você vai direto pro site que é a fonte matriz aí. Há mais notícias ruins para os democratas na Flórida. Depois de perderem o Estado para o presidente Trump em 2020, por três pontos, o que costumava ser um Estado indeciso está parecendo mudar para um Estado vermelho seguro. Os republicanos da Flórida estão alcançando os democratas desde que Barack Obama ganhou o Estado em 2008, com 700 mil democratas registrados a mais do que republicanos. Agora, em agosto de 2021, os democratas têm uma vantagem eleitoral decrescente, que atualmente representa pouco mais de 23 mil eleitores. Então, ali, pau a pau, certo? 23 mil eleitores a mais do que os republicanos. Está aqui, você vai ver aqui no Book Sexton, tá? Twitter dele, você clicando aqui, você vai direto para o Twitter dele, certo? Steve Scali, eu creio que seja assim que se pronuncie, um experiente agente político democrata da Flórida, de acordo com o político, escreveu em seu blog, abre aspas aí, Sem um esforço partidário totalmente frontal, profissional e responsável para reverter, em algum momento antes do final deste ano haverá mais republicanos registrados na Flórida do que democratas. Isso nunca aconteceu antes. E dado que seus eleitores têm pontuações mais altas de comparecimento, porque lá não é obrigatório o voto, Então, os republicanos têm uma taxa maior de ida à votação. Eles vão com mais frequência à votação. Não comparecem tanto os democratas, tá? Este não é um bom lugar para começar. A Flórida é atualmente liderada pelo governador Ron DeSantis. E abre uma aspas aí, o cara é demais. Considerado uma estrela em ascensão no golpe, que é o Partido Republicano. E até mesmo um candidato em potencial para 2024, caso impeçam Trump de ser o candidato republicano. O terceiro maior estado do país está a caminho de superar os democratas em quase todas as áreas. Atualmente, há 14 republicanos no Congresso pelo Estado do Sol e 13 pelos democratas. O Estado deve ganhar pelo menos duas cadeiras no Congresso no redistritamento que ocorrerá este ano devido a uma enxurrada de americanos que se mudaram para o Estado, o que garantiu a liberdade de seus constituintes durante a pandemia. Gente, entendam. Está havendo uma grande movimentação nos Estados Unidos, o povo mudando para a Flórida, porque ele está se tornando um estado muito mais atrativo do que era. Além do fato do governador de lá ser republicano e prezar pela liberdade. Isso tem atraído o quê? Moradores de outras regiões do país que são republicanos, que têm mudado para lá porque o republicano valoriza a liberdade individual. Eles têm se mudado em grande número para a Flórida. Isso vai fazer com que o Estado ganhe duas cadeiras a mais no Congresso, que provavelmente serão ocupadas por republicanos também. A política também é de maioria republicana, com o Senado da Flórida e a Câmara dos Representantes tendo o controle republicano. Os republicanos têm a maioria no Senado Estadual, porque lá tem Senado Estadual, e na Câmara dos Representantes ou dos Deputados Estaduais, tá? Eles também têm a maioria e eles têm o controle do Estado. Em 2020, o professor Albrecht Diewicz, professor de Ciências Políticas da Universidade Central da Flórida, disse à Associated Press, Os democratas têm realmente lutado na Flórida, chegando todos tão perto de uma série de eleições anteriores, mas ainda aquém. As eleições de meio de mandato devem aumentar em breve em todo o país, incluindo uma eleição para governador na Flórida, no próximo ano, que os republicanos planejam varrer. Provavelmente, o próximo governador, não sei se Rondessant será candidato, mas sendo candidato, provavelmente ele vença com uma certa facilidade. E provavelmente, o próximo governador, não sendo ele o candidato, também será republicano. Afinal, eles estão conseguindo consolidar uma maioria no Estado. E isso é muito importante, é um Estado importante. já decidiu eleições para presidente a favor de um republicano, Bush. Teve recontagem de votos, foi uma loucura a eleição. Mais ou menos como a eleição do ano passado. Mas é importante porque é um Estado que antes era considerado indeciso. Hoje ele está se posicionando, ele está tomando um lado. Isso mostra que o conservadorismo tem avançado em diversas frentes. Temos algumas derrotas? Temos, acontece. Seja derrotas justas ou injustas. Vocês devem saber do que eu estou falando. Mas, em meio a essas derrotas, tem mostrado coisas boas. Por exemplo, a eleição de Trump. Nós sabemos que seria importante os conservadores continuarem no poder nos Estados Unidos. Perdemos. Não vou entrar em detalhes das circunstâncias. Nós estamos vendo aí as auditorias. O que se pode tirar de lição? Um, o governo democrata atual tem praticamente sido o maior cabo eleitoral de Donald Trump. Por quê? Vem pavimentando a sua volta numa eleição. Sem o que o pessoal fala. Ah, eles iam dar golpe. Não. Numa eleição. Por quê? Donald Trump já lidera pesquisas eleitorais. Lidera pesquisas para ser o candidato do partido republicano na eleição em 2024. Seja por um meio ou por outro, eles estão pavimentando a volta. Por quê? Estão fazendo um governo péssimo. Joe Biden tem... A popularidade dele simplesmente degringolou. Principalmente após o Afeganistão. E isso tem dado força a Donald Trump. Tem dado força aos outros republicanos. O povo está falando... Opa. Espera aí. Nós votamos no cara. O cara está fazendo essa porcaria aí. Não vou votar mais nos democratas. Volta uma boa parte dos que achavam Donald Trump ríspido. Não, não vou votar no Trump. E teve bastante. Não vou votar no Trump. Vou votar no Biden. Porque ele é muito ríspido. Ele é muito duro. Como acontece aqui com o Bolsonaro. Está vendo aí o preço que os Estados Unidos estão pagando. Então, isso é um lado bom. Por quê? Está demonstrando que o governo democrata é ruim. É péssimo. Mostrando que colocaram uma pessoa senil para comandar o país. E isso tem dado uma enorme vantagem para o Partido Republicano. Que provavelmente vai vencer essas próximas eleições que tem aí. Nós teremos eleições que eles chamam de meio de mandato. São eleições quando o presidente está há dois anos no poder. Tem a eleição legislativa. Provavelmente, a continuar desse jeito aí. O Partido Republicano vai crescer e vai crescer muito. Provavelmente, retome o controle das casas. Que é uma maioria mínima ali que os democratas têm. Então, vamos aguardar aí os próximos meses. Mas, esse tipo de notícia é o que me conforta. É o que me traz alegria e que dá esperança. Para um tempo melhor aí. Está certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá. Obrigado.